A foto de novo, só para passar a versão agora para a Flávia, eu acho que vale dar uma piscada. Então, a parte que ele omitiu... Flávia, a gente dá para ver quem é o Sareta ali pelo bermudão. Agora, localiza você novamente, por favor. Eu estou, aquele óculos surreal ali, teoricamente futurístico na época, olha, de blusinha amarela. Sou eu, sabe, bem, né, a única de blusa. Ao lado do André Sá. O André Sá, o Hugo, o Gustavo. Então, esse óculos eu achava bonito na época. Mas está todo mundo parecendo. Eu achava o meu cabelo... Está tudo certo. Esse é o capacete, parece que eu fui para a tenas de capacete. Mas eu não sei se é o ângulo, mas parecendo a turminha da quinta série, né? Todo mundo criança ali, mas conta a Flávia. Se você for pensar, na Olimpíada, é um bando de crianças, gente. Se você for ver, né, são adolescentes, crianças que a gente deixa de fazer esse paralelo. Mas é isso. A gente estava ali, as meninas todas eram o primeiro Jogos. O Gustavo era o único experiente ali na foto. E quando a gente foi entrar no ônibus, os ônibus, eles são designados para delegações diferentes. E você não pode entrar no ônibus dos atletas de outra delegação. Então, tem o ônibus da natação, tem o ônibus do tênis. E eles colocaram o uniforme, vamos para a natação, e colocaram e entraram... Ninguém vai desconfiar. E viraram... Corpo de nadador. A sorte é que nadador tem diversos corpos, né? Dependendo do estilo que nada, né? Dá para dar uma disfarçada. E aí eles viraram o crachá para não dar para ver a modalidade. Mas estavam, obviamente, uniformizados e tal. Então, o cara nem se comoveu da segurança, eles entraram no grupo e já entraram rindo. Tipo, passamos, né? Agora é nós. Então, não só eles foram, como eles foram com o grupo que iria para a competição, para o treino. Não é que eles foram na arquibancada assistir. Eles estavam dentro da piscina, foram de nadador. Atletas da natação. Exato. A raia do fel. Você ficou um tempo na frente dele. Eu tenho um tempo na frente. Depois ele me passou. Se for pensar de forma literária, pode. E foi muito engraçado. Porque não só ele bateu no fel, mas bateram em outros atletas. Porque eles caíam na água. E tem uma sequência, né? Na piscina, os australianos rodam ao contrário. Outros rodam num sentido. Então, eles... Aquele know-how de como a piscina funciona. Eles não estavam ligados. Aí, entrava na água. Mesmo que nadasse, eles não sabiam muito bem para onde ia. Você deu uma competição também. Era dois contra dois. 50 metros rasos. 100, né? Um nadava e o outro voltava. Mas nós paramos no meio. Impossível chegar nos cinco. É, eu não me lembro de ninguém completando a piscina. O Gustavo Borges. Não, de vocês. E a bomba, certamente, é algo inédito e único na história das Olimpíadas. O Gustavo Borges, claro, imbecil, né? Para ser bem sincero. A gente riu muito esse dia e foi muito divertido, assim. E aquela coisa meio de adolescente. Nossa, nós burlamos a segurança, né? O pessoal veio com a gente. Porque a gente também estava sabendo que eles estavam vindo. E a gente entrou rindo muito no ônibus. Ah, foi legal. É, besteira nossa. Mas, assim, hoje, eu acho que se você tenta burlar a segurança dessa forma, é um pouco mais difícil, né? Na época. Mas era tudo muito longe também, lembra? Era muito longe um esporte do outro. Não era, por exemplo, o rio aqui, que era praticamente todo mundo junto, né? Era longe. Então, você tinha que pegar trem, ônibus, era mó rolê. E olha que privilégio. Foi a única, a última piscina aberta dos Jogos. Ah, é? Não mais teve e não mais terá. Então, vocês tiveram a oportunidade de nadar. Vocês não, eu. Eu fiz história. É uma pena. A gente só tem que ter isso, né? Se fosse hoje em dia, a bolsa teria... Eu não tinha máquina, nem... E hoje em dia eu estava preso. Você vê que é uma foto mesmo, uma foto. Não sei se essa é ou digitalizada, mas na época a gente tirava foto de máquina. Eu lembro no desfile de abertura, era aquela, uma câmera de filmar mesmo. O André Sá foi segurando a minha, eu fui segurando a dele para um filmar o outro. Sim, de aquelas maiores que você encaixa no lábio. Se fosse hoje em dia o Sareta lá, você ia ser o... Preso. Preso. Seria o preso. Seria o preso. Ele, gente, é um bom palpite. Um bom palpite. Tchau.